A situação financeira dos municípios com o aumento de despesas e queda na arrecadação levou o presidente da Associação dos Prefeitos do Ceará, a prece, Júnior Castro, a se reunir na noite desta terça-feira em Brasília com 14 representantes da bancada cearense na Câmara e no Senado. Nessa pauta estão reivindicações dos municípios, como, por exemplo, a aprovação pelo Congresso Nacional da PEC, proposta de emenda à Constituição, que aumenta em 1,5% o volume de recursos do FPM. Sobre esse assunto direto de Brasília, agora conosco no Jornal Alerta Geral, o presidente da Aprece, Júnior Castro. Presidente, essa reunião encontrou eco. Os senhores dirigentes da Aprece sentiram firmeza, junto aos deputados federais e senadores do Ceará, em apoio a essas reivindicações dos municípios brasileiros, como, por exemplo, a aprovação da PEC, que amplia o volume de recursos do FPM. Bom dia! Bom dia, Luzenor. Bom dia a todos os nossos amigos do Alerta Geral. Reunião ontem com a bancada muito proveitosa, onde saímos satisfeitos por ouvir dos nossos líderes, que nos ajudarão nessa missão de amenizar o sofrimento dos municípios por conta da queda de arrecadação. Participaram 13 deputados federais, 2 senadores, onde eles tiveram a oportunidade de nos ouvir, saber da realidade que hoje acontece, não só no Ceará, mas no Brasil. Hoje, aproximadamente, 51% dos municípios brasileiros estão no vermelho. Isso fonte de dados oficiais do relatório de execução orçamentária, o RREO. E, assim, nos preocupa porque nos últimos dois meses, no dia 10 de julho e 10 de agosto, nós tivemos quedas importantes no FPM. Em julho, caiu 34% e agora, em agosto, dia 10, 23%. Então, isso compromete toda e qualquer gestão, equilíbrio fiscal. E nós passamos todas as informações à necessidade de urgente os municípios terem um apoio que seja fruto de desoneração da folha do INSS, que é uma das propostas dos municípios brasileiros, ou que seja aprovada a PEC do IMEF Centro, que você se referiu, a PEC 25, do ano 2022, ou que seja feito em forma de auxílio financeiro. O importante é que isso não possa demorar, porque a gente vai entrar agora nos meses mais difíceis de arrecadação do ano. Já temos municípios no Ceará atrasando salários, exatamente por força da queda de arrecadação. O senhor faz um relato aí sobre as dificuldades financeiras. E, nesse caso, por exemplo, o pagamento do piso salarial dos profissionais do magistério e também esse piso salarial da enfermagem que está chegando, tem implicação no aumento de despesas? Ou a União está mandando uma contrapartida no valor integral para cobrir essas despesas junto a essas duas categorias, presidente? O piso do magistério foi o que houve o maior comprometimento nas finanças dos municípios. Nós tivemos a aprovação do novo Fundeb e, com isso, a gente esperava ter um alívio no que diz respeito aos recursos da educação. Como, nesses últimos dois anos, nós tivemos aproximadamente 50% de reajuste do piso dos profissionais da educação, isso já comprometeu. Para você ter ideia, nós já temos municípios no Ceará que comprometem mais de 100% dos recursos do Fundeb para a folha de pagamento, quando o mínimo seria 70%. E, assim, com relação aos profissionais da enfermagem, existe a preocupação de que o recurso que venha não seja suficiente para pagar o piso. Temos a decisão do Supremo que nos ampara para todos os municípios, para que eles só fiquem na obrigação de repassar o que receber do governo federal. E a expectativa é que agora, no dia 21, esse recurso possa estar entrando nas contas e os municípios terão a condição de estar implementando esses pagamentos. Pelo menos com relação ao piso da enfermagem, não haverá, de início, comprometimento na questão financeira. O que nos preocupa é a queda da arrecadação. Para você ter ideia, a gente vinha com um ganho durante o ano e, praticamente, esse ganho acabou, com essas duas caixas desses dois meses. E a gente tem a incerteza se isso perdurará. A Receita Federal, o Tesouro Nacional, informa que essas quedas se deram por conta da baixa arrecadação do imposto de renda de pessoa jurídica e também do maior lote de restituição de imposto de renda, que foi esse último agora. Juntou as duas coisas e acabou que, como o bolo de arrecadação do FPM, a maior parte, 85%, se deve ao imposto de renda e acabou que, realmente, houve esse prejuízo para os municípios brasileiros. O senhor dá um alerta de que, para os próximos meses, também, a tendência é que haverá queda nessa arrecadação, principalmente do Fundo de Participação dos Municípios. E, diante dessa situação, a APRES, assim como a CNN, Confederação Nacional de Municípios, já vislumbra uma saída a curto prazo para resolver essa situação, presidente? É, nós estamos focados, né, nesses dois pontos que eu passei agora, a desoneração da Folha para reduzir a alíquota patronal de 22 para 8. Isso daria um alívio imediato, né, nas finanças dos municípios. Inclusive, foi noticiado pela imprensa que os municípios brasileiros devem um valor muito alto para o INSS, frutos de parcelamentos de dívidas antigas, que hoje caem no colo dos gestores atuais. E também temos a mobilização para tentar aprovar a PEC do 1,5%. O 1,5% só iria ficar para o ano que vem, mas também seria uma forma de ter como definitiva algo que perduraria pelo resto dos anos. Paralelo a isso, Luziano, estamos trabalhando na possibilidade de um auxílio financeiro. Isso seria bem imediato, como já aconteceu em outros momentos de crise, em outras oportunidades. Nós estamos conversando aqui no Jornal Alerta Geral com o presidente da Associação dos Prefeitos do Ceará, da Aprece Júnior Castro, sobre assuntos que mexem com o dia a dia, com o cotidiano das administrações municipais, mas que têm impacto na vida de todos os cearenses. Afinal, estamos falando sobre dificuldades na agenda financeira dos municípios, ao mesmo tempo que há um registro de queda na arrecadação e aumento de despesas. Eu quero pedir ao presidente da Aprece, Júnior Castro, um minuto, que nós temos um intervalo, e rapidinho voltaremos, porque o jornalista Beto Almeida tem também questionamento sobre essa agenda que os prefeitos do Ceará cumprem em Brasília, e também sobre essa reunião que aconteceu na noite dessa terça-feira, na capital federal, com os deputados federais e senadores do Ceará. Bom dia, prefeito Júnior Castro. Uma das questões colocadas nesse encontro de prefeitos em Brasília e que a CNM coloca é exatamente a questão do atraso na liberação de emendas parlamentares que acabam afetando o caixa das prefeituras. O senhor chegou a tratar, junto com a bancada federal do Ceará, e até também junto com o governador Elmano, não sei, sobre como está essa questão, que tipo de pressão, por exemplo, a bancada pode fazer junto ao governo federal para agilizar a liberação dessas emendas? Beto, também foi uma das pautas nossas, né, esse ano até agora apenas 30% das emendas foram efetivamente pagas, né, um percentual muito baixo, e foi uma das cobranças que fizemos ontem para que os nossos parlamentares pudessem levar ao governo federal a necessidade dessa urgente liberação para que isso possa chegar de imediato e servir de alento, né, de socorro nesse momento de dificuldade que nós municípios estamos vivenciando. Estava presente lá, passou o líder do governo, Zé Guimarães, depois ele deixou o secretário de Relações Institucionais da Presidência da República, Hilário Marques, para ficar participando, e levou todas essas nossas reivindicações dessa necessidade de pagamento dessas emendas, principalmente as da área da saúde. Nós temos dificuldades de pagamento da folha, de pessoal, mas também e principalmente de muitos fornecedores da área da saúde. O senhor, quando se refere às emendas parlamentares ao orçamento da União, em termos matemáticos, presidente Júnior Castro, qual é o volume de verbas do orçamento da União por meio de emendas parlamentares que deixaram de ser repassado, ou qual o valor deixou de ser repassado para os municípios do Ceará? É, assim, Beto, é que eu estou, eu estou aqui no meu celular, mas mais de 100 milhões de reais, que ainda não foi repassado, são de 170 milhões, e que isso representaria um aporte importante nesse momento de dificuldade que os municípios vivenciam. foi cobrado, inclusive ontem, na hora da reunião, foi informado que já tinha começado a ser paga de um determinado deputado, já estava na hora lá, nós ficamos até felizes em receber essa informação, e o Hilário disse que existiu o compromisso de que nos próximos dias, até o final do mês, as emendas da saúde estariam sendo realizadas o pagamento. E para finalizar, jornalista Beto Almeida, prefeito Júnior, uma das questões colocadas, uma das preocupações muito fortes do movimento municipalista, é com a reforma tributária. E eu pergunto ao senhor o seguinte, se o senhor tivesse que pensar um ponto específico, importante, que poderia, e que é hoje uma preocupação para vocês, prefeitos, dentro dessa reforma tributária que está sendo discutida, qual seria esse ponto, o que precisaria ser modificado nessa proposta? A reforma tributária, Beto, ela traz muitos avanços para os municípios, principalmente para os municípios pequenos. Sabemos que ela só terá efetivamente reflexo daqui a três anos, dois mil e vinte e oito, vinte e oito, vinte e sete, porque ela tem um período de transição. Mas a gente está lutando aqui via CNM, via demais associações, para voltar o texto original lá da Câmara, que ela destinava 60%, a destinação era 60%, 35%, 30% e 15%. Porque uma parte pela população, uma parte destinada por leis estaduais e outra parte pelo bolo fiscal, como já é atualmente. Só que eles modificaram e hoje isso vai prejudicar os municípios pequenos, que têm menor população, e a gente está brigando para que esse texto seja alterado no Senado. Hoje temos uma reunião com o relator Eduardo Braga, na sede da CNM, onde passaremos para ele essa necessidade dessa alteração. Tivemos ontem também uma reunião com o presidente da Câmara, Arthur Lira, levando à necessidade da aprovação da PEC do 1,5%, e ele se comprometeu. E também tivemos com o presidente do Senado, Pacheco, que também se comprometeu com essa situação da reforma tributária. Então, hoje a gente está lá recebendo o Eduardo Braga, relator da reforma tributária, na sede da CNM, e esperamos sair de lá com um sinal positivo do relator com relação a essas alterações. Presidente Júnior Castro, agradeço a sua presença no Jornal Alerta Geral, e pela agenda que o senhor nos expõe, a pauta tem sido proveitosa pela oportunidade da conversa dos prefeitos com os deputados federais e senadores do Ceará, no sentido de canalização de recursos e projetos para beneficiar a população das cidades do interior e também da grande fortaleza. Ao senhor, um bom dia e um bom trabalho em Brasília. Bom dia, Beto. Bom dia, Luzendor. Muito obrigado pela atenção.